Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Vida Não Para, é um prazer receber você aqui nesse momento e a gente vai seguir a nossa programação hoje cheia de informação e claro, cheia de notícias boas para encher o seu coração, deixar você muito mais feliz e claro, te trazer informações importantes que vão fazer a diferença no teu dia, pode ter certeza disso. Olha, hoje preciso mostrar para vocês uma figurinha, um cachorrinho super especial, dá uma olhadinha na carinha dele por aqui ó, tá lá, a gente vai mostrar a imagem dele, olha isso gente, essa figurinha é o Camuroinha, é um cachorrinho super especial que conquistou as redes sociais e também conquistou o coração do Padre Luiz, hoje a gente vai conhecer essa história do Camuroinha que acompanha todas as missas, não falta em nenhuma, não tem desculpa para faltar e faz alegria dos fiéis dessa paróquia, a gente vai conversar com eles aqui no estúdio. E ainda, você sabe que amanhã, dia 18 de maio, é celebrado o Dia Internacional dos Museus de todo mundo e a gente vai para Minas Gerais conhecer o Museu do Crédito Real. Você sabe que a história do dinheiro no Brasil, ela tem uma história bastante longa e a gente vai descobrir um pouco dessa história, né? A história monetária do Brasil através dessas imagens que vocês estão vendo aí e a Michelle, claro, vai levar a gente por esse passeio a esse museu. Além disso, a gente também vai falar sobre projetos muito interessantes e que vão ajudar daqui para frente pessoas que passam por situações de calamidade pública, como essa que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Inclusive, o governo do nosso estado está solicitando doações de sangue em prol do povo gaúcho, né? Dos nossos irmãos gaúchos. Então, se você não fez a sua doação de sangue ainda esse ano, vá até um posto central e faça a doação já destinado às pessoas de lá, porque eles estão precisando bastante, inclusive. Tem muita gente que já estava com problema de saúde e precisa agora de uma transfusão e também de sangue, tá certo? Agora a gente vai falar ainda dessa questão das doações, só que do compromisso de amor. Vocês sabem que os telespectadores em março entraram em contato com a gente, a gente fez um processo do compromisso de amor com o padre Reginaldo Manzotti. Essa foi uma das ações, uma das maiores ações de caridade do Brasil. Foi realmente lindo e ainda está rolando tudo isso, né? Foram mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados e essas 100 toneladas estão sendo distribuídas em várias regiões do Brasil. Você acompanha comigo agora uma viagem para Fortaleza, na arquidiocese, para entrega de algumas toneladas por lá. A nossa equipe veio até a arquidiocese de Fortaleza para acompanharmos de perto a doação de 3 toneladas de alimentos. Doação essa que vai fazer toda a diferença na mesa de muitas pessoas. Com gratidão nós queremos acolher essa doação das 306 das básicas, que são fruto do movimento Evangelizar é Preciso, da TV Evangelizar. O que a gente está recebendo como cartas arquidiocesana de Fortaleza, nós vamos encaminhar para duas regiões episcopais que estão, famílias, sofrendo nesse momento com dificuldades de alimentação. Também para as pastorais sociais da nossa arquidiocese de Fortaleza. Então isso é importante porque chega na hora em que o nosso povo também passa privação de alimento. Há quanto tempo a senhora já é catadora? Desde 2000. E aí agora, recebendo uma cesta como essa, bate uma felicidade? Sim, bate uma grande felicidade. Muitas vezes faltou, deu para a recomida e dar só meus filhos e parrer uma garapa de açúcar e tomar e dormir. E essa cesta chegou em boa hora, que nós estamos precisando muito, nós só temos a agradecer. Faz diferença na vida das famílias que estão recebendo. São pessoas que são acompanhadas pelas pastorais aqui. Um desses grupos que vão ser beneficiados, agora mesmo, nesse momento, passou pela questão ali de alagamento, ali no Genibaú. Então vão estar sendo beneficiadas e aí a gente nem assim consegue realmente traduzir a alegria dessas famílias ao receber. Muito bom. A divisão da prosperidade do alimento com quem mais precisa. E a gente vem falando também de uma visita muito especial. Nos dias que antecedem o Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento percorre vários locais. Entre esses locais, instituições assistenciais, hospitais, asilos e até carceragens. Então, alguns locais são escolhidos com o intuito realmente de levar o Cristo Eucarístico. E aí a gente resolveu conferir um passeio. Agora, esse momento, o Odilon está acompanhando direto no Hospital Erasto Gertner, o Santíssimo Sacramento. E é pra lá que a gente vai agora. Era um pouco antes das nove da manhã, quando Dom Reginei José Módulo, Bispo Auxiliar de Curitiba, chegou, trazendo o Santíssimo ao Hospital Erasto Gertner, onde passam por tratamento aproximadamente 300 pacientes. Cada vez que nós temos a vinda de uma pessoa que vem aqui nos agraciar com uma benção, com uma caminhada dentro do hospital, isso traz não só para os nossos pacientes, mas para nós, colaboradores do dia a dia no hospital, uma energia diferente, que nós possamos lutar cada vez mais para poder entregar aos nossos pacientes aquilo que é de melhor. Uma caminhada de cantos em louvor ao Jesus Eucarístico. De todo o meu coração. Nestes dias que antecedem o 30 de maio, a Arquidiocese de Curitiba leva o Santíssimo a hospitais, lares de idosos, casas de recuperação e outras instituições, para o Marcos, diácono da Igreja Católica, que acompanha o tratamento da filha na luta contra um câncer de pulmão recém descoberto, as lágrimas eram de devoção e alegria pela presença de Cristo. É o rei, a nossa frente está... Fizemos o exame e agora, vamos fazer a quimioterapia. Eu confesso para o senhor que eu abracei a médica de felicidade, porque veio uma chance, eu pedi uma chance para Jesus e hoje ele veio visitar nós aqui. A processão que levou o Santíssimo por aproximadamente uma hora percorreu as principais alas do Hospital Erasto Gertner. Muitas orações, reflexões, muitas emoções. Uma celebração que terminou com as crianças no Hospital Erastinho. Juliana era gratidão pela vida do pequeno Enzo, de dois aninhos. Wesley é funcionário do hospital, acompanha a dor e a luta de muitos pela vida. Hoje, deu espaço para que lágrimas corressem com a força da fé. A maioria daqueles pacientes que estavam no corredor são pacientes que eu cuido, inclusive eu estava de plantão essa noite e no momento ali que a Daiane recebeu ali a benção do Santíssimo junto com o pai dela, foi uma coisa que me sonhou muito, porque eu acompanho ela desde quando ela internou, né? Então, para mim, como profissional, é a parte humana que toca ali, né? É o profissional e o humano que se encontra naquele momento ali. As lágrimas são um grande pedido de oração. É justamente o pranto que vai lavando a alma. E a gente pediu e continua pedindo que estas lágrimas que lavam a face também possam lavar o corpo das enfermidades físicas e espirituais e que ajude a todos estes na recuperação da saúde. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Pai, no princípio, a glória e sempre. Amém. Linda a reportagem, né? Mostrando um pouco da doação da fé, né? As pessoas, a gente sempre tem que pensar assim, pelo que você é grato na tua vida? Você já parou para pensar? Você já agradeceu hoje por você ter um teto? Ter roupa para vestir? Ter alimento na mesa? É importante isso. E quando a gente fala em gratidão, não é só você ter um teto, ter alimento, né? Porque tem gente, a gente está vendo a realidade no Rio Grande do Sul, que não tem nem teto, nem alimento e nem roupa para vestir. Mas tem a vida. A vida foi lhe poupada. Está respirando. Está vivo para recomeçar. E aí, uma coisa que chama muita atenção é essa solidariedade do povo brasileiro. Todo o Brasil está ajudando um Estado que praticamente está quase que inteiramente destruído. E aí, essa ajuda vem lá de Juazeiro do Norte e a gente vai viajar para lá agora para mostrar um pouco da união do povo do Ceará, né? Um Estado lindo, um Estado que está ajudando demais e a gente agradece infinitamente. Olha só. Na comunidade católica Filhos Amados no Céu, em Crato, os membros da entidade separaram os donativos de forma organizada para facilitar na entrega aos beneficiários. Em praticamente duas semanas de campanha, a turma criou uma estratégia de divulgação nas plataformas digitais e durante as celebrações eucarísticas. O resultado foi positivo. Com a arrecadação de donativos diversos. Nós já queremos agradecer por tudo aquilo que foi arrecadado, por todas as centenas de alimentos, de roupas, pelos mais de 600 fardos de águas que nós conseguimos. Nós queremos louvar a Deus, porque tudo isso é graças à sua ajuda. É um momento de grande alegria para nós, né? E poder ver também o agir de Deus em tudo isso. O agir de Deus em cada pessoa que se disponibiliza, em cada pessoa que na docilidade do seu coração doa, né? Sai de si e vai de encontro ao outro. Centenas de doações procedentes de crianças leva em cada pacote, guloseimas e uma cartinha, onde os pequenos se expressam com pureza de sentimento. Em algumas dessas mensagens elas disseram, né? Como por exemplo essa, com fé e esperança tudo passará. E também esse outro exemplo, né? Você é maior que o desafio do recomeço. Trazendo essa esperança de recomeçar, tendo esse olhar voltado sempre para algo melhor, né? E não parar na nossa dor, mas de fato transpassar ela e acreditar que nós conseguimos vencer. Engajados no mesmo propósito, a Polícia Militar do Ceará realiza campanha para arrecadar alimentos para o Rio Grande do Sul. A gente está envolvendo todos os policiais militares nessa campanha de solidariedade. Também em Crato, também em Barbalha, aqui em Juazeiro do Norte. Mas também conclamando, pedindo a parceria também com toda a sociedade civil. E aí a gente está fazendo essa arrecadação para somar forças de verdade para que a gente possa dar a melhor contribuição possível àquele povo que sofre nesse momento no Rio Grande do Sul. Estamos a quase 4 mil quilômetros de distância do sinistro. Apesar da distância, há algo capaz de unir um ser humano ao outro onde quer que ele se encontre. A solidariedade. Nesta rádio web, os ouvintes também foram tocados pelo apelo feito pelos comunicadores. Ajuda que chega na hora certa. E servirá a uma população arrasada pela adversidade da natureza. É um desafio desse que chega, surpreendentemente, no Rio Grande do Sul. E todo o Brasil é solidário com esse pessoal para fazer a sua parte, a sua doação. Se pudesse, nós faríamos muito mais do que estamos fazendo. É lógico que acharíamos melhor que nada disso estivesse acontecendo. E a gente sabe que o povo realmente é de bom coração. Quando é chamado, faz a diferença o povo brasileiro. É magnífico isso aí. Gente, eu acho que o sentimento que vocês devem ter é muito parecido com o que nós queremos aqui. Depois que essa tempestade toda passar, o que eu imagino? Imagino o povo se reencontrando. Imagina só o pessoal do Rio Grande do Sul conhecendo essas crianças que enviaram essas cartinhas com as voações. Não seria lindo isso? É o que a gente espera, que é a tempestade passe, literalmente falando. E que venha o que a gente espera, né? A bonanza, o que venha, um arco-íris para iluminar o nosso Rio Grande do Sul, os nossos irmãos. Agora eu preciso apresentar duas pessoinhas para vocês, tá? Primeiro é o Padre Luiz, que está aqui comigo, vai conversar comigo agora. E o segundo serzinho é o Cão Uroinha. Padre Luiz, bem-vindo. Muito obrigada pela tua presença aqui. É um prazer conversar com o senhor. Bem, o Cão Uroinha, que é um cachorro que faz parte aí da paróquia, ele viralizou na internet e ele é a alegria de quem vai para a igreja. É isso mesmo, Padre? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde para todos também que estão acompanhando. Dizer da nossa alegria em estar vendo toda essa movimentação em prol do Rio Grande do Sul. E também esse carinho, né? Para com o Johnny, que inclusive está aqui do meu lado, aqui, se esfregando todo. Você consegue modificar a câmera para a gente ver ele, Padre? Para a gente dar uma olhadinha nessa criaturinha que chegou de mansinho aí na igreja. E agora, ó meu Deus, o Cão Uroinha, tá aí. O nome dele é Johnny, Padre. Me conta a história dele. Johnny, exatamente. É Johnny. E o Johnny é um cachorro que estava em situação de rua. E foi adotado, inclusive, no dia do meu aniversário, de 10 anos, Padre. Então, o Johnny foi um presente que Deus deixou lá perto da capela de Nossa Senhora, aqui em Barreiros. E que está com a gente aqui já tem três anos. Olha que maravilha. E essa história de Cão Uroinha, ele sempre acompanhou as missas? Como é que começou isso? Ele, como veio da situação de rua, a gente percebeu que ele não gosta de ficar dentro de casa. Então, ele entra dentro de casa para comer e dormir, só. E uma coisa muito interessante que acontece é que ele adora estar na hora que a igreja está aberta. Então, por exemplo, durante o expediente, ele está aqui, eu vou atender confissão, ele quer entrar aqui na sala, tem hora que ele quer sair também. Mas uma coisa muito interessante é que, independente de onde ele estivesse, na hora que eu tocar os sinos da igreja, ele vai voltar. Pode chegar um pouquinho atrasado, mas ele vai chegar e vai ficar sentadinho lá no altar ou andando entre os fiéis para alegrar a nossa celebração. E aí, a partir desse momento que a gente percebeu que ele vinha para o altar, vinha para a igreja, nós decidimos fazer uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Fazer uma roupinha, entre aspas, de coroinha para ele. E aí, ficou apelidado de cão-roinha e fica ali com o portadinho em cima do altar. Mas durante a semana, ele está aqui na igreja, ali na catequese à noite com as crianças, mesmo no grupo de oração, qualquer outra reunião. O Johnny está sempre presente para alegrar o momento, tornar mais leve também, trazer certamente paz. Que é o que ele faz sempre aqui com o Padre. Ai, que maravilha. O Padre Luiz é paroco da igreja de Santa Ana, em São Joaquim, que fica em Barretos, no interior de São Paulo. Então, é sucesso aí o Johnny na paróquia e é isso que mais importa. Quer dizer, é mostrar para as pessoas que os animais, eles fazem parte do nosso mundo e igualmente a gente. A gente, às vezes, se coloca num patamar de soberanidade, mas a gente percebe que os animais, eles vêm para nos acolher e a gente também faz o mesmo por eles. Isso é muito importante para a humanidade, para a gente ser mais humano. Se tornar pessoas que, nos tornarmos pessoas que ajudam o próximo, né? Porque daí você consegue entender qual é a necessidade do outro também, assim, né, Padre? A gente tem visto nos resgates aí do Rio Grande do Sul, né? A cara de tristeza e de desespero desses animais, né? E a nossa angústia também, né, para com todo ser humano, mas também para com toda a vida, né? Pois toda a vida é importante. Então, você veja o fato aqui na nossa região, mas em muitas outras do Brasil também, do abandono, descaso com os animais, com o meio ambiente e as consequências estão cada vez mais gritantes. Então, Carla, eu gostaria de fazer sempre o que tenho feito, um atelo para todo mundo que está vendo a gente, que está ouvindo a gente. A gente já está, mais do que comprovados por aqueles acontecimentos que têm aí sido mudados por conta do aquecimento global, que se não cuidarmos da obra da criação, isso vai bater cada vez mais na nossa porta. Hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser aqui o estado de São Paulo, ou mesmo aí, né, no Paraná. Então, quer dizer, se não cuidarmos da obra da criação, isso se estende para o ser humano, os animais, para o meio ambiente, exatamente, cada um fazendo a sua parte, desde nós, que podemos ser uma gotinha de água, aqueles que são governantes, cuidando do meio ambiente, o povo do agronegócio, tendo essa consciência de que essa daqui é a nossa casa comum, como nos recorda o Papa Francisco, e nós não somos donos, mas administradores, porque estamos em cima da terra e a terra é vida, nós, certamente, não vamos conseguir, né, não mais do que remediar. Então, é importante que a gente faça sempre essa prevenção, cuidar da obra da criação, é um grande apelo que faz o Papa Francisco, e também não podemos nós nos silenciar, né, só para deixarmos por remediar. Vamos exatamente também prevenir, cuidando daquilo que o Criador nos deixou. Tá certo, padre. Nossa, belíssimas palavras, e aí a gente reforça isso o tempo todo, que isso é muito importante. Eu quero te parabenizar por todo esse amor dedicado ao Johnny, o nosso Cão Uroinha, já estou adotando ele aqui, tá? Quando vocês vierem a nossa região, ao Paraná, está convidado a vir aqui conhecer a nossa paróquia e também conhecer o nosso espaço aqui, tá bom, padre? Um beijo grande, muito obrigada, um carinho enorme para vocês, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe você, toda a equipe e também todos que estão acompanhando a gente. Amém, padre, muito obrigada. Um abraço para o Johnny. Bom demais, eu vou para um intervalo rapidinho, rapidinho daquele voando e eu volto já com muito mais informações e coisas boas para você. Música Estamos de volta com a Imagem do Cão Uroinha. Imagem de Governador Valadares, também conhecida como a capital nacional dos esportes radicais. Isso por conta dessa composição, dessa condição demográfica da cidade. Então, um abraço para quem está acompanhando a gente pelo canal 15.1. Muito obrigada pelo carinho aí dos mineiros e mineiras que estão sempre junto com a gente aí de Governador Valadares. Agora, a gente vai te contar a história de duas pessoas que estão com um projeto incrível e você vai conferir no nosso quadro Juntos e Misturados. Música Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Para você ter uma ideia do que a gente vai conversar, uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2022 apontou uma estimativa com mais de 18 milhões de indivíduos com deficiência no Brasil. E eventos como o terceiro festival e inclusão em cena é exatamente o ponto central dessa nossa conversa, porque é um evento com o propósito de destacar essas pessoas. Então, para você ter uma ideia, eu tenho certeza que você conhece alguém com algum tipo de deficiência, com algum tipo de redução, por exemplo, de mobilidade, ou redução de visão, ou qualquer outra situação que dificulte a vida dessa pessoa. E eu vou conversar com vocês agora, nesse momento, vou te apresentar duas pessoas que estão aqui comigo. Primeiro, o André Kaminski, que é gestor do Coletivo Inclusão, que está aqui comigo. Tudo bem, André? Bem-vindo, boa tarde. E o Luís Amorim, que é violinista, e ele tem o projeto e também a banda Música Tátil, que vai se apresentar no festival e está aqui pronto, paramentado, para se apresentar aqui com a gente também. Bem-vindo, então, meninos. Muito obrigada. Me conta, como é que surgiu a ideia? Eu sei que já é o terceiro. E como é que vocês reúnem essa galera? Essa galera boa, porque é um evento todo específico e voltado para engrandecer o público com algum tipo de deficiência? Isso é muito importante. Maravilha, com certeza. Obrigado, Carla, pelo convite. Boa tarde aos ouvintes. Então, a ideia do festival Inclusão em Cena, é o terceiro, é justamente aproveitar do espaço, que vai ser no Museu do Olho, o Museu Oscar Neymar, para levar a causa da pessoa com deficiência. Então, a gente separou em quatro grandes produtos esse festival. Vão ter as apresentações culturais dos nossos alunos, das pessoas que participam, das oficinas que são desenvolvidas ao longo do ano. Vai ter um mutirão de empregabilidade, que vai estar reunindo mais de 35 empresas. Olha que legal isso. Que vão estar oferecendo as vagas no dia 24, até a gente aproveita para convidar tantas pessoas com deficiência, que moram em Curitiba e região metropolitana. Vai ter os painéis de debate, onde vão estar... As ações, projetos, leis, iniciativas que tragam efetivamente benefício na pessoa, na vida das pessoas com deficiência. E também vão ter, mais ou menos, é isso, na verdade. São três grandes produtos. E apresentações? Olha ali, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter música, vai ter muita coisa legal. E eu quero saber de você, Luiz. Luiz, me conta. Primeiro que tocar violino é algo, assim, lindíssimo. Eu sou muito fã dos instrumentos de corda. E como é que surgiu essa tua paixão pelo instrumento, pelo violino? Você toca outros instrumentos? Me conta. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde, todo mundo que está assistindo o programa A Vida Não Para, TV Evangelizar. Muita alegria estar aqui, muita felicidade pela oportunidade de estar falando com todo mundo e de estar aqui na TV Evangelizar. Bom, Carla, o violino é um instrumento complexo no presente para a pessoa com deficiência visual porque o ensino dele, tradicionalmente, é um ensino muito visual. Feito, tradicionalmente, de maneira muito visual. Ou seja, controlar o arco para conduzir o instrumento, para tocar o instrumento, tem sido, tradicionalmente, trabalhado de maneira visual. E para nós, isso é um desafio. E como eu estou numa TV cristã, eu posso falar que é, para mim, um trabalho que o Espírito Santo tem me conduzido nesses últimos nove anos, quando eu me formei, porque eu tenho estudado praticamente sozinho. Há nove anos eu estudo sem professor. E Deus tem me capacitado mesmo, sozinho, para conseguir tocar o instrumento, tocar repertório, tanto popular como de música clássica. Nossa, impressionante. E também, né, Deus tem me colocado na frente desse trabalho, que é um dos primeiros trabalhos aqui da região de Curitiba feitos por pessoas com deficiência visual, levando à bandeira da inclusão um trabalho de performance. Ou seja, é uma banda formada por pessoas com deficiência visual e que, graças a Deus, agora, pela segunda vez, está dando a oportunidade de participar do festival junto com o Coletivo Inclusão. Nossa, incrível isso! Eu gostaria muito de poder trazê-los todos aqui um dia. Você topa? Seria uma alegria muito grande para a gente. Ai, maravilha! Essa oportunidade muito grande. Nossa, vamos combinar isso, vamos combinar sim. Agora eu gostaria que você tocasse para a gente, por favor, fique à vontade. Então, também, mais uma vez, como estamos num espaço cristão, eu me sinto na oportunidade de oferecer um tributo para ele, que é o nosso patrocinador maior, patrocinador maior, apoiador e provedor, que é o nosso Deus. Então, Senhor, é para o Senhor. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Lindo, 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 lindo! Parabéns! Obrigado! Arrasou demais, gente! Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos combinar esse nosso encontro, tá, Luiz? Vamos trazer essa banda para cá para a gente mostrar um pouco do trabalho de vocês. E eu só tenho a agradecer vocês, André, e desejar um evento lindo, cheio de boas novas, com um público incrível, porque a quantidade de pessoas que merecem estar em destaque, que têm talento, assim como o Luiz, é enorme e precisa de eventos como esse, né? Muitíssimo obrigada, viu? A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade. E agora vamos falar um pouquinho, para você que está me assistindo, sobre museus. Isso mesmo! Você sabe que dia 18 é um dia muito especial, é o dia de todos os museus do mundo, o dia internacional dos museus. E aí existem muitos museus no Brasil. Mas você já pensou um museu que conta a história da moeda brasileira? E que não é pouca história não, hein? Tem muita história. A gente vai viajar para Minas Gerais com o Michele Pacheco. É neste prédio antigo, no centro de Juiz de Fora, que funciona o Museu do Crédito Real. Do lado de dentro, a aula de história começa logo na entrada, com essa réplica do decreto de autorização para funcionar do Banco de Crédito Real. Ele é assinado por Dom Pedro II, isso em 1889. Depois disso, o banco foi crescendo, até que se transformou num museu, depois que estava fechado. Os visitantes que gostam de moedas antigas e de notas antigas, já se encantam na entrada. Olha só, um baú do tesouro. São moedas mais antigas. E cada visitante ainda ganha uma de presente. Quem vai nos acompanhar por esse passeio pela história é o diretor do museu, Roberto Dili. Conta para a gente um pouquinho dessa inauguração do banco, como que foi a fundação do Banco do Crédito Real, qual a importância dele no império. Nós temos que primeiro imaginar o seguinte, em 1889, quando o banco é criado, somente poucas capitais no Brasil possuíam bancos. Então, as meia dúzia de capitais no país inteiro tinham bancos. No entanto, o Banco Crédito Real de Minas Gerais é o primeiro banco a ser fundado em Minas Gerais. É fundado em Juiz de Fora, que nunca foi capital. E aqui foi uma grande produtora de riquezas. Originalmente, a primeira riqueza, que dá a primeira formação da cidade, se dá no plantio do café. Então, Juiz de Fora e a região se tornam uma das regiões mais produtoras de café. E a cidade é a cidade que tem o maior número de barões no Brasil, é Juiz de Fora. Exatamente por causa dessa riqueza toda do café. Quando que o banco é transformado num museu? Também tem uma história especial nisso aí. Sim. Imagina você que quando o banco já tinha 50 anos, estava fazendo o seu primeiro 50 anos de existência, entra um funcionário para trabalhar e vai trabalhar como presidente, um office boy, um contínuo, um auxiliar de escritório. E ele fica encantado, 50 anos já de história do banco. José Toste de Alvarenga Filho é o primeiro funcionário de carreira a chegar à presidência. E nunca esqueceu desse sonho dele. Então, no dia 22 de agosto de 1964, com a presença do governador do estado de Minas Gerais, Magalhães Pinto, ele inaugura o Museu do Crédito Real, que este ano, em agosto agora, estará completando 60 anos de atividade. Para encerrar a visita, a última parte do museu é uma réplica de como funcionava um gabinete do banco. Ali a gente ficava atendendo, as pessoas chegavam do lado de cá, você está do lado de dentro, o Roberto vai atender. Eu chegava de cá e, ó, esses móveis todos são originais do banco. Na verdade, nós aqui reproduzimos uma agência original, isso é uma agência de ouro preto, é de 1895. Nós tínhamos as fotografias e as peças são todas. Então, nós tínhamos o telefone, a mesa do gerente, o cofre, que era para onde ficava guardado o dinheiro. E havia toda uma dependência muito grande do gerente. Então, essa agência, na verdade, ela reproduz a agência antiga mesmo, como era. Nós não estamos, que não é uma coisa assim, criada. É uma coisa com uma cópia idêntica às fotografias, usando todos os móveis originais da agência. A gente volta no tempo, né? Histórias lindas no nosso país. Eu vou para um intervalo super rápido e, daqui a pouquinho, a gente volta para falar de amor. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você já fez uma doação de sangue esse ano? Ainda não? Então, agora é o momento exato. Estava esperando esse momento para você fazer a sua doação. O governo do Paraná está pedindo a toda a população que realizem doações de sangue em prol do povo gaúcho. A gente vai conversar com a Luciana, nossa repórter. Ela está falando de Maringá com a gente e tem mais informações. Luciana, muito boa tarde, bem-vinda. Me conta um pouco mais sobre essa solicitação e esse pedido de ajuda. Oi, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo assistindo. A vida não para. Pois é, nesse momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta a sua maior tragédia natural, a gente sabe, o Brasil inteiro mobilizado para ajudar o povo gaúcho. Toda semana, todos os dias, chegam por lá milhares de doações, seja de água, de alimentos, roupas, enfim, alimentos para os animais. Mas existem alguns itens que também são muito necessários nesse momento, que são itens de saúde. Então, por exemplo, medicamentos, suprimentos, mantimentos para a rede de saúde, porque os hospitais também foram muito afetados e muitos perderam seus estoques de medicamentos, de suprimentos hospitalares. E nessa semana, o Paraná, que tem enviado diariamente aeronaves com doações do povo paranaense, enviou também 153 quilos de medicamentos para a rede de saúde do Rio Grande do Sul. Então, medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos para uso em UTI. E também foram enviadas mais de 300 bolsas de sangue, reunindo aí um pouco de bolsa de sangue de vários hemocentros regionais. A gente tem, inclusive, uma fala do secretário de saúde, Beto Preto, onde ele comenta sobre essas doações dessas bolsas de sangue. Vamos ouvir. Nesse momento de grande preocupação com a enchente do Rio Grande do Sul, nós estamos ajudando no que é possível aqui no Paraná, enviando diversos itens diferentes a pedido do governador Ratinho Júnior. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros já estão lá no território raúcho, mas neste momento, nesta quinta-feira, no período da tarde, estamos enviando mais de 300 bolsas de sangue do nosso Emepar, além de algumas outras bolsas de plasma também. Nós queremos atender o povo gaúcho no que for possível. Eu sei que o esforço de Santa Catarina já está sendo grande, nós vamos fazer essa retaguarda também. E aproveito, neste vídeo, para pedir a você, que é doador de sangue, que é colaborador da rede de doação de sangue em todo o Paraná, que procure o Emepar na sua unidade mais próxima, seja na capital, seja em todas as regionais do Paraná, para que nós possamos fortalecer o armazenamento de sangue também no nosso Emepar. Conto com vocês para continuar fazendo um grande trabalho. E dessas mais de 300 bolsas de sangue que foram enviadas, Carlas, 112 saíram aqui do Hemocentro Regional de Maringá, assim como outros regionais que também enviaram. Então, por isso, neste momento, entra esse pedido que o secretário fez para que as pessoas doem sangue e a gente vai reforçar com certeza, porque esses Hemocentros enviaram dos seus estoques e agora eles precisam reabastecer cada um ali. Lembrando que é sangue de todos os tipos, então a necessidade é geral. Então, obviamente, você que é um doador de sangue, esse ano ainda não doou, ou você que não é um doador de sangue, como o meu cinegrafista Serginho, que não é, e eu já falei para ele que essa é uma excelente oportunidade para a gente poder ajudar o povo gaúcho, porque a gente vê que essa necessidade, ela não é só local, regional, mas ela é também nacional, né? Esses bancos de sangue enviam aí bolsas para outros estados. Então, só relembrando rapidinho, precisa ter pelo menos 18 anos, no mínimo 50 quilos, e estar em boas condições de saúde, e não custa nada, além de ser um gesto de solidariedade, é um gesto de amor. Carla? Muito bom, Lu. Obrigada, querida. Um beijo para você. E avisa teu cinegra aí que ele já está bem na frente da porta. É só entrar e fazer a doação dele, tá bom? Beijo, querida. Até mais. Muito legal. Agora eu deixo contar uma história incrível. É a história do Gustavo Brito. O Gustavo, ele morava em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele foi atingido pelas cheias, a família dele toda também. Ele está bem agora, ele está numa casa em Garopaba, Santa Catarina, e ele ficou com essa ideia, eu preciso ajudar o meu povo, eu preciso ajudar as pessoas que estão lá passando por muita necessidade. E aí, ele teve uma ideia muito legal. Ele criou, gente, um aplicativo para ajudar quem quer ajudar. Você quer entender essa história? Vem cá comigo. Vamos conversar com ele. Gustavo, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vindo. Aqui, a vida não para. Me conta, como é que, enfim, a gente sabe como surgiu, surgiu de uma necessidade, de uma situação muito difícil que você passou. Me conta como é que foi lá em Canoas, diante de tudo que vocês viveram. Primeiro, boa tarde a todos aí. Foi desesperador, eu acho que essa é a palavra mais próxima, assim, do que a gente pode estar sentindo, né? Então, a casa onde eu nasci, né? Vivi ali por 43 anos, fazia alguns anos, alguns meses que eu já tinha saído da casa, mas a minha sogra estava morando na casa, né? Então, a minha cunhada também tem casa no bairro, os meus amigos de infância, a maioria ainda mora ali. E eu recebi uma notícia na sexta-feira que a água estava chegando a seis quadras da minha casa e a gente partiu ali para a casa para ver como é que estava e quando a gente chegou da casa, estava lá já a água na rua entrando. Foi questão de meia hora, deu o tempo só de pegar uma mala de roupa, né? Tentamos botar toda a coberta, toda a parte de roupa de cama, sofás em cima das mesas, né? Porque a gente não tinha dimensão do tamanho, da gravidade que a gente estava enfrentando ali naquele momento. E... Só pegar aqui o meu filho aqui que apareceu junto aqui. Pega, pega ele. Eu estou vendo um pequenininho aí. Qual que é o nome dele? É. É o Cauã, é o Cauã. Oi, Cauã, seu lindo. Muito bom. Pode continuar, por favor. Então, naquele momento ali, a primeira coisa que a gente pensou foi salvar a família, né? Tirar a família ali, deixar tudo para trás. A gente foi para a minha casa, que fica algumas quadras dali. E no dia posterior, a gente já teve a notícia que a água já estava no telhado. A gente foi lá olhar, se desesperou. E no primeiro momento, a gente pensou em tirar a família dali, levar para algum lugar seguro. E a gente veio para a Garopaba aqui, né? Você está com toda a tua família aí, é isso? Isso, eu trouxe toda a minha família para cá, para a Garopaba, né? E a gente veio com todo aquele desespero das pessoas ajudando a solidariedade de todo o Brasil. Nós que dominamos muita tecnologia aí, né? Contactamos a Abin, que é uma empresa de software aí de Santa Catarina. E ela nos ajudou a criar um aplicativo, né? Que a gente chama aqui de Uber da Ajuda, né? Que a gente possa conectar aí quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. E por ele ser uma plataforma, é muito importante que as pessoas entrem lá, se cadastrem, participem, né? É muito fácil, tanto para pedir ajuda, como para ajudar. E ele faz toda essa conexão, né? Então, desde pessoas que querem ajudar com grandes quantidades, né? Desde alimentos, querem colaborar com fatina coletária, material de construção, roupas, cobertores. Podem se conectar com abrigos, mas também é possível pessoas se conectarem com outras famílias que precisam, né? Tem muita família ainda que precisa comer todo santo dia, né? E ainda não tem condições, falta alimentos no Rio Grande do Sul. Então, a gente pode se conectar com alguma pessoa, com alguma família e ajudar mesmo que seja uma pequena quantidade. Vai fazer toda a diferença aí. O aplicativo é 100% gratuito, né? Então, para quem quer doar pouco ou quer doar muito, está aqui, gente. É só você entrar nesse doarrs de riograndedosul.com.br. Dá uma olhada lá, lá tem todas as informações. Você consegue se cadastrar e aí você consegue encontrar as pessoas. Essa ideia da faxina solidária é fantástica, né? Porque vai precisar de muita mão de obra de ajuda para limpar as casas e sozinhas essas pessoas não vão conseguir. Até porque o psicológico está extremamente abalado. Então, Gustavo, quero te parabenizar. Quero dizer obrigada pela tua presença aqui e que vocês tenham forças para reerguer todo mundo. E tenho certeza que Santa Catarina, assim como o Paraná, assim como todo o Brasil, está ajudando e abraçando todo o Rio Grandense e todo o Gaúcho aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Nós agradecemos aí a oportunidade de estar divulgando o aplicativo e tenho certeza que vai colaborar muito aqui para a gente reerguer o Rio Grande do Sul. Obrigada. Muito obrigada, querido. Até mais. Tchau, tchau. E olha só, gente, já que a gente está nessa onda de solidariedade, hoje saiu caminhão daqui da TV. Exatamente. Assim, ó, de doações. O Gilmar Arugui preparou uma reportagem especial para a gente. Olha só. Essa sexta-feira começou num clima de solidariedade, de muita solidariedade aqui na sede da Associação Evangelizária Preciso, no centro de Curitiba. Dia do carregamento, de mais um carregamento de doações para as vítimas dessa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. Dessa vez, mais de uma tonelada de doações entre roupas, artigos de limpeza e higiene serão encaminhados para a cidade de Santa Maria. Além disso, 3.500 litros de água mineral estão indo nesse carregamento. Está sendo sensacional isso porque é uma diferença que a gente está fazendo pelas pessoas que estão sofrendo agora com perdas, né? Então, numa crise dessa, a TV, a associação, a gente está conseguindo funcionar de uma forma gratificante, né? Muito alegria. Eu sei que isso vai chegar para alguém que realmente está precisando. A minha família está lá. O pouco que a gente consegue fazer é muito. Todas as doações que estão sendo feitas, é só agradecer, só agradecer. Através das doações, a gente demonstra o amor de Jesus por eles também, né? Que a comunidade está toda ajudando e isso demonstra o afeto e o amor levado a eles, através das doações. É o terceiro carregamento que sai aqui da Associação Evangelizar para o Rio Grande do Sul. Muita ajuda, muita solidariedade. São muitas mãos juntas trabalhando para ajudar tantas vítimas. Aqui comigo está a Juliane Gonçalves, que é coordenadora de projetos sociais. Como é importante todo esse trabalho, essa união de forças aí para ajudar as vítimas da tragédia. Hoje é a materialização de todo o gesto concreto que a gente tem acompanhado ao longo dos dias. As pessoas vindo, sendo solidárias, exercendo a compaixão que Jesus nos ensinou. E como bem diz o Papa Francisco também, para a gente se unir em igreja e fazer a diferença para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Existem parceiros. É importante destacar também a ação das empresas que estão colaborando para que isso seja concretizado. Hoje a gente está contando com o apoio das farmácias de SEI e também com a transportadora Translog. Mas é claro, não menos importante, a ajuda de cada um. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar, evangelizar é preciso. É isso aí, você está ajudando, a gente está ajudando. Você viu a Aline ali chorando, ela é gaúcha, ela está sentindo na pele toda essa dor com o estado dela, com o Rio Grande dela. A gente preparou uma homenagem muito especial, um resumo da semana. E a gente só pode dizer uma coisa, tudo isso vai passar. Um beijo para vocês. A gente fica por aqui. Tchau. Não há felicidade que dure para sempre, nem mal que não se acabe. Se o dia amanhece no plato, a gente sempre espera o sol da tarde. O momento é de perguntas e dúvidas e queixas e medo e insegurança. Mas abasteça-se de pé, acredite que Deus é tua força e esperança. É difícil, é complicado olhar para todo lado e não ver solução. Se você está respirando, continue acreditando. Não se entrega, não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar.